Fala galera, voltamos aqui para falar deste incrível projeto pessoal, olhem só, pré-venda em fase final dos tokens E o grande lançamento dia 23 do 8 agora em um showzaço com a Sandy, é isso mesmo, você não entendeu errado, eu estou falando da A Show Like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, vocês que já conhecem o projeto, claro, porque o projeto está dando o que falar Deixem aqui nos comentários a vossa opinião sobre tudo que está rolando na show, galera, olhem isso, olhem ao lado O Telegram do canal Gênios não para, nós estamos aí 24 horas pesquisando, analisando juntamente com uma equipe aqui para trazer as informações para vocês Que consideramos de altíssima relevância, pessoal, e a A Show se destacando muito, falando a palavrinha em informações, vocês já sabem, né Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma Nós estamos aqui antenados e conectados neste universo gigantesco de criptoativos, como eu costumo chamar, pesquisando para trazer, como eu falei, as informações para vocês, ok? Mas não recomendamos, olha só, pessoal, estamos aqui para vivenciar, olha só, o que vai revolucionar, galera, a show business aí, né, o show business através da blockchain, tá? Então tem aqui uma promoção muito top, olha só, o valor do token está em 25 centos, ok? E o grande lançamento vai ser em 30 centos, ou seja, galera, já tem uma correção muito top, né E estamos aí, né, na reta final desta pré-venda e os tokens estão se esgotando porque tem uma quantidade limitada destinada aí à pré-venda E também, galera, foi em poucos minutos aí, recorde de vendas dos ingressos para o show do lançamento Deixa eu mostrar para vocês novamente, eu mostrei no vídeo anterior, este é o perfil oficial da Sandy, tá? E aqui, pessoal, na agenda dela, tem aqui, ó, o último post, ela falando que vai estar lá em Goiânia, tá? Está confirmadíssimo a Sandy lá no show, olha só, Goiânia, Laguna, dia 23 de setembro Ela postou isso aqui antes das vendas se iniciarem, tá? As vendas já se iniciaram aí, está top demais, só para vocês verem aqui, quer ver, ó, ingressos, né? Olha só, a show experiência apresenta Sandy em Goiânia, 23 de nove, olha só que top aí E tem aqui para você se cadastrar, né, e adquirir o ingresso, olha só que bacana Está bem top, galera, muito diferenciado aí E no dia, né, a show que tem aí a sua estrutura física, vou chamar assim, né, pessoal No dia dessa estrutura física, está totalmente em prática A galera vai lançar o token, pessoal, um dia histórico, sem dúvida aí Para a show, né? Este é o site oficial aqui da show, pessoal Que vocês podem fazer o cadastro também para comprar os tokens, tá? Aproveitando aí a pré-venda E está rolando, né, a promoção aí da pré-sale Em relação ao iPhone, olha só, este é o post aqui do iPhone, né? Coloquei a minha imagem bem em cima, né, pessoal? Olha só que bacana, só para vocês verem aqui E aqui também, né, está falando aqui das promoções Promoção, compra e ganha uma porcentagem e tudo mais É muito mais, tá, galera? Fato é que o projeto está aí na reta final Dando o que falar, positivamente falando nas redes sociais O canal Gênesis está monitorando aí na íntegra Gênesis, eu sou novo, o que você está falando aí, Sandy? A show, token, galera, é isso mesmo Você não entendeu errado A show é um projetaço que está sendo muito comentado E trata-se de uma plataforma de negócios e entretenimento Em um ambiente digital Que oferece aí experiências únicas, né? Através de entregas reais e diversas oportunidades para os investidores Combinando aí elementos de negócios, entretenimento, criptoativos Tokenização, fornecendo serviços, produtos e interações cativantes É isso mesmo Então a show tem uma mega estrutura física Em promover grandes eventos E aí parte desse lucro é colocado ali junto à liquidez do token Galera, então o token aí que tem utilidade, né? Até tem também ali, pessoal, alguns benefícios, né? Em relação para os holders deste token Então, pessoal, muito top aí Tudo que vem rolando, tá? Eu falei para vocês Eu coloquei o link deles, tá? Que tem aí mais de 2.200 membros já Na descrição deste vídeo Você pode entrar aqui gratuitamente Juntamente aí com o Canal Gênesis, tá? Para vocês acompanharem todas as informações Ó, o contrato já está aqui também Pode colocar na Trust ou Metamask, tá? E olha só Compras com valor mínimo de 50 dólares em token Na plataforma show Você está concorrendo aí ao iPhone 14, tá? Promoção válida até o final da pré-venda E aqui tem uma outra promoção rolando Comprou 25, ganha 5% Comprou 100, ganha 8 210, 315, 520 1K, 25 E acima de 2K 30% Galera, é isso mesmo, tá? Então, está muito top aí Dia 23 do 9 É a data Cada dia que se passa Está se aproximando mais ainda Deste diferenciado, né? Projetaço aí Que, repito Olha só que bacana esse vídeo aqui Deixa eu só baixar o som Esse aqui é o grande André, né? Que faz parte ali do time maço, né? De desenvolvedores Ele explicando O André, né? Também não mencionei neste vídeo O time maço da show Todos públicos, né? Os devs com o KYC feito Tem todo um compliance de informação Bem transparente o projeto Por isso que vem dando o que falar aí Devido a sua mega estrutura Bom, eu Gênios vou ficando por aqui Vamos voltar Vamos voltar com mais conteúdos da show Se liga no canal Gênios Se inscreva Deixa o like aqui Ativa o sininho de notificações Assim no nosso próximo conteúdo Você já recebe aqui, ó Se o celular é uma notificação Pra acompanhar tudo Em primeira mão Entre lá no grupo do Tele Que está bombando Esse foi mais um conteúdo informativo Aqui no canal Gênios Beleza, pessoal? Grande abraço, então Tchau, tchau!